Eeeeeee! Olá crianças! Estamos aqui no Brinquedo Legal E hoje vamos mostrar um presente pra vocês E depois abrir e depois fazer a novelinha Nossa, que legal Heitor! Fala os nomes dos personagens Você consegue olhar e falar para as crianças? Eu consigo. Golias, Matt, Bobo, Yuri, Lili e Nessa. Olha, levanta também para a gente ver. É. Matt, Matt, Golias, Lili, Nessa. Matt, Golias, Matt, Yuri, Bobo, Golias, Yuri, Lili, Nessa, Lili, Bobo e Yuri. Ah, isso daí, eu acho que é para fazer um joguinho da memória. É. Dá para recortar e fazer um joguinho, né? É, mas está recortadinho um pouco esse. É, mas depois dá para recortar em cima. Então, podemos abrir? Uhum. Vamos lá. É, mas toma cuidado, senão machuca. Porque o homem colocou esse negócio e não era para colocar. Chama grampinho isso aí. Tirei um grampo. Tá. Pode puxar. Puxa. Puxa tudo com força. Golias, por favor, nenhum tem. O que é o meu nome desse? Matt. 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 Matt ou Matt? Matt. Yuri. Ah, não precisa. Faça o outro. Não precisa. Todos estão do jeito certo. Um levantado. Dois, três, levantado. É que eu acho que aqui ele não fica. Só fica de costa. Ai, que chato. Segue a linha. Ai, todos têm que usar. Do, 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 do. Pronto. Agora, mostra, arruma todos e mostra para as crianças. Fala os nomes, bem bonitinho. Golias é o primeiro. Matt, segundo. Bombo, terceiro. Yuri. Quanto? Nessa. Nessa. Lili. Sexta. Lili. Vamos no mercado comprar banana. Minha mãe falou que ela quer fazer uma sopa de banana. Eu também quero ir. Eu adoro sopa de banana. Ah, mas eu também posso ir. Pode. Claro que pode, Golias. Daí eles foram de a pé. Hoje eu vou montar um mercadinho. Pra quê? Um leite de vaca. Por que você vai montar um mercadinho, Thor? Porque a Lili, o Yuri e o Golias vão no mercado. Tá bom. Então monta. E eu vou contar. Leite de vaca, dois queijos, três doces, quatro suco, cinco bolas. Cadê os seis? Seis bolos quadrados, sete flores, oito ervilhas, nove maçãs, dez bananas. Nossa, que legal esse mercadinho. Tem o carrinho. Tem um aviãozinho pra criança ficar se distraindo enquanto a mamãe faz compras. Máquina registradora. E ainda, muita coisa bacana, hein, Thor? Pode abrir. Posso. A mamãe tem uma cadeira de aviãozinho. O leite é um leite de vaca. O leite é de vaca. Queijos. Vamos ver todos os objetos que tem? Suco, juice, azul, azul, blue. É inglês e portuguesa, Heitor? Legal. Suco azul. Eu acertei. É suco. O que é o número três? Cereal. 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 Ah, cereal não é doce. É cornflakes. Bolos. Cakes. Vou usar doce com bolos. Bolinhas. Bolinhas. Bolinhas colorido. Colores. Maçãs. Ebles. Ebles. Eu acertei. Ervias. Bis. Ervilhas. Pis. Pisa ervilhas. Isso. Você não pôs a banana pra pesar. Obrigado. Thank you. Você não pôs a banana. Próximo, por favor. Você não pôs a banana aqui. Cadê? Ali. Vê quanto vai. Bananas. 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 Abre aqui. Vê o que tem ali, ó. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Quando o mercadinho tá fechado, quando tá aberto. Agora tá aberto, não tá? Cadê o carrinho, Heitor? Cadê o carrinho, Heitor? Tem um carrinho. Olha ali, Heitor Luiz. Tem mais. Pra que todas essas coisas? É porque estavam amarradinhos. É o carrinho de compras. Teciso comprar bananas. Bananas. Ele levou bananas pro Yuri, mas o Yuri falou. Ai, que demora pro Golias chegar. É isso que ele falou. Vou comprar mais coisas. Queijo. Vou acabar com tudo aqui. Levar tudo. Que eu quero levar tudo pra eu brincar. Mas daí ficou fechado. E ele tava quase saindo. E ele só ia levar essas coisas. Caiu uma lá. Não tem problema. Tô tendo. Aí, ele levou com cuidado. Pesa as coisas primeiro. Uma por uma. Vai pesando e colocando aqui na frente. Tudo que ele vai levar. Depois a gente pega o carro e ele leva no carro. Pega um caminhão e faz tudo dentro. Pesa tudo. Quero levar um. Pesa. Mas ele tem que ficar do lado da compra, Heitor. Ele levou muita coisa. Ele pode levar tudo que ele quiser. Se ele tiver dinheiro pra pagar, ele tem? Tem. Ervilhas. Ele ia levar tudo pro Golias. Mas a gente vai ter que pegar um caminhão, então, pra levar essas coisas pro Golias. Depois a gente vai buscar o caminhão. Primeiro tem que pagar tudo. Depois a gente vai pôr no caminhão. Vai. Paga tudo. Põe tudo aqui no caixa pra pagar. Leite. Leite. Queijo. Cheese. Cereal. Cereal. Cadê o 4? Suco. Suco. Juiz. Bolinhas. Bolls. Por que é Bolls? Bolls. Cakes. Tô esperando o iodo. Não chega. Logo. Ele demora. Nossa quanta coisa que ele levou. Maçãs. Apples. Não vai dar pra você levar tudo isso. Golias. Você não pesou as bananas. Peça as bananas, por favor. Bananas. Bananas. As suas compras ficaram cem reais, Yuri. Você pode pagar no caixa, por favor? Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Agora vamos pegar o carro, não é, Yuri? Mas ele levou uma de cada vez pro Golias. Pera um pouquinho. Só um momentinho, por favor. Olá. Hello. Obrigado. Obrigado. Aqui está o dinheiro, fã. Aqui está o dinheiro. Próximo, por favor. Next, please. Ok. Então... Nossa, você fez muitas compras, hein, Yuri? Vamos levar tudo para o carro? Obrigado. Como que eu levo essas compras? Desse monte de compras pro Golias. E aí ele falou, pode levar na nossa galinha pintadinha. Obrigado por ter trazido ela. Um... Beep, beep. Beep. Um... Um... Space... Six. Oh, meu Deus. Obrigado. Thank you. Esqueci de falar com você Obrigado por ter chamado Essa galinha Tá bom? Obrigado Obrigado Próximo por favor Tchauzinho É isso tudo que ele ficou Olá Tá bom? Então a dona galinha pintadinha Na sua vã de entregas Junto com a sua turminha Chegou as sombras do Yuri Olá Até que chegou na casa do Yuri Tchauzinho Tchau